10 de junho, meio dia em ponto, horário de almoço, horário de descanso, a encarregada da obra pediu que os internos subissem, porque não tem banheiro para os internos tomar banho, fazer a higienização deles, então ficou combinado que trouxessem os internos para os internos almoçar aqui e tomar um banho e voltar depois no horário de uma hora. O diretor simplesmente viu, mandou descer de novo com os internos, o outro guarda não pôde vir porque está no horário de descanso, o que é compreensivo, mas ele disse que eu tinha que vir porque tinha que vir, e aqui está eu, sozinho, com seis internos ali na frente, seis internos, correndo risco de fuga, ordem totalmente ilegal, totalmente fora dos padrões de segurança, mas se não obedecer, a perseguição vem. Então a gente obedece, uma hora ou outra, isso aqui vai chegar numa pessoa que entenda, que vai ver a gravidade do erro que tem isso aqui e cobrar, como é que um diretor ordena um guarda aí sozinho, com seis internos, vai entender né?